Hoje, a misericórdia de Cristo que salva essa mulher e que nos salva a cada um de nós. Maravilhas fez conosco o Senhor. Que maravilha fez conosco o Senhor. Nos perdoou, nos perdoa sempre, nunca nos condena, nunca nos julga, nunca nos despreza. Mesmo quando nós agimos de forma desprezível, o Senhor não nos despreza. Impressionante. As três leituras têm uma coisa interessantíssima. A respeito do passado e do futuro. Aqui no profeta Isaías, uma leitura linda. Ele está recordando o êxodo, que Deus abriu o mar e afogou os inimigos. E ele diz, não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Deus, eis que eu farei novas, eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Ou seja, Deus está dizendo. Bom, não fiquem só lembrando o passado. Eu vou fazer coisas novas. Que já estão surgindo. A segunda leitura, São Paulo chega uma hora que ele diz. Uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está na frente, eu prossigo em direção ao alvo. A meta, o prêmio em Cristo Jesus. Esquecendo o que fica para trás. Paulo teve um passado duro. Ele foi perseguidor de cristãos. Ele ajudou a matar Santo Estevão, o primeiro mártir. Mas ele não está preso no passado. Aquele passado foi iluminado, foi resgatado. Ele é um homem que agora, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está na frente. Como é difícil, irmãos, tem pessoas presas no passado. E pior, projetam o passado no futuro. E não acreditam que a vida possa ser diferente. Possa ser melhor. Que Deus possa nos surpreender. Fazendo jorrar água na terra seca. No deserto. Sabe qual é a terra seca? É um coração sem misericórdia. Essa é a terra seca. Um coração que não sabe amar. Deus faz jorrar água. Faz, suscita vida. Onde existe a morte. Só Ele é capaz disso. Tá bom, mas o Evangelho, Jesus termina dizendo. Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Que coisa. Salvou aquela mulher do apedrejamento e deu a ela uma nova chance. Vai. De agora em diante não peques mais. Agora ela podia não pecar mais. Porque ela foi amada. Ela foi perdoada. E a experiência do amor é a experiência mais profunda. mais significativa. Mais significativa. Mais importante que a gente possa ter na vida. Quem se sente amado e o perdão é a forma maior de amor, se sente feliz, se sente vivo. E se esse amor vem de Deus, então a pessoa se sente eterna. Porque o amor de Deus é eterno. frick proaling do amor. Um dia depois. Uh. Um dia depois. Obrigado.